O livro do carteiro chegou, é que o carteiro fica viajando para entregar um monte de cartas para os personagens de histórias. Quando ele entrega para o ursinho, ele recebe a carta de quem está fazendo aniversário, que é os peixinhos dourados. Querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês. A CIDADE NO BRASIL